Eu sei que você sabe que nós somos um pro outro E no passado tava difícil demais Eu tava linda, cheirosa, coisa de louco Mas hoje em dia eu te mostrei que eu sou capaz Eu sei que você sabe que nós somos um pro outro E no passado tava difícil demais Eu tava linda, cheirosa, coisa de louco Mas hoje em dia eu te mostrei que eu sou capaz E vem viver essa vida comigo Vamos explorar esse mundão, mozão Vem viver essa vida comigo Eu sou teu melhor amigo e também sou teu tesão Vem viver essa vida comigo Vamos explorar esse mundão, mozão Vem viver essa vida comigo Eu sou teu melhor amigo e também Eu sei que você sabe que nós somos um pro outro E no passado tava difícil demais Eu tava linda, cheirosa, coisa de louco Mas hoje em dia eu te mostrei que eu sou capaz Eu sei que você sabe que nós somos um pro outro E no passado tava difícil demais Eu tava linda, cheirosa, coisa de louco Mas hoje em dia eu te mostrei que eu sou capaz E vem viver essa vida comigo Vamos explorar esse mundão, mozão Vem viver essa vida comigo Eu sou teu melhor amigo e também sou teu tesão Vem viver essa vida comigo Vamos explorar esse mundão, mozão Vem viver essa vida comigo Eu sou teu melhor amigo e também Vem viver essa vida comigo 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 A CIDADE NO BRASIL